Oi, boa tarde, boa noite, bom dia, no seu horário que você vai estar vendo esse vídeo de curiosidades e diversidade de aparício. Eu estou iniciando na plantação de pitaia e vi que madeira não dá certo porque dá muito cupim, dá muita formiga e outros insetos. Então eu resolvi fazer os postinhos de concreto, são fáceis, tá vendo? Aqueles são dois, esse aqui eu já virei ele para ficar mais rápido, ele já está cheio que eu fiz ontem e ele é passado o óleo na madeira e fica facinho para tirar, tá vendo? Esse aqui, ó, tá aqui. E vou mostrar para vocês como é que faz outro que pode ser aproveitado qualquer tipo de ferro para colocar aqui dentro. Vou mostrar para vocês como é barato fazer esses postos. Para fazer uma coluna dessa aqui, ó, ela tem dois metros e trinta, você vai precisar, ó, de um balde e meio desse aqui, ó, de areia grossa, um meio balde um pouquinho a mais de pedra, um meio balde de areia, e a estrutura dentro, ó, eu coloco qualquer coisa. No caso aqui, eu tenho essas peças de eletricidade, então eu coloco dentro do, da coluna de concreto. Pode ser ferro, você pode colocar os ferros dentro da coluna nesse sentido assim, ó, e ele vai ter a mesma resistência. Eu vou misturar a massa e vou mostrar para vocês como é que se encaixa esse concreto. Aí, já está misturado, ó. Cinco minutinhos você consegue misturar essa massa. Vou colocar um pouco na na forma, aí eu vou mostrar como é que eu faço. Aí, a forma já está cheia. se você quiser no caso de aproveitar pedacinho de ferro ela cheia, não, ela está pela metade. Você pode pegar qualquer tipo de ferro assim e fazendo ele cruzado, ó. Pode ser metalão, ó. E vai ficando assim, ó. No meio, porque ele vai dar estrutura e não vai deixar estourar. Mas, no meu caso, aqui eu tenho essa sobra de material de eletricidade que eu vou usar. A caixa já está cheia. Só vou alisar ela e fazer o acabamento final. Eu disse um balde e meio de areia. Na realidade é dois baldes de areia. Um, quase um de pedra, mais de meio. E meio de cimento um pouquinho mais. Fica ao gosto. Se quiser pôr um pouquinho mais. Aí, ó. Essa forma aqui, ó. Já está prontinha. E ela não sai por menos porque é tudo ferro usado. Não custa dez reais uma coluna desse tamanho. Está vendo? aqui, essa parte aqui, ó. Que vai dentro do chão. Pode ver que ela está para cima da forma. Vou mostrar outra. Para ela ficar bem grossa que ela vai ficar no chão que vai aguentar o arranque. E nas pontas eu já deixo o ferrinho onde aqui você vai colocar a guia para a pitaia subir como nessa aqui, ó. Nessa aqui eu pus tudo ferrinho cruzado e essa ponta de ferro aqui. E aqui está o resultado. Está vendo? Aqui está grosso. Ó. Grosso, grosso. E a resistência é enorme, ó. Pesadérrimo, ó. Está vendo? Ó. Aguenta peso mesmo. Fica aí a dica, ó. Para quem não quiser gastar muito pode ser até se você tiver está vendo essa madeira aqui? essa madeira aqui é amendoim. Se você pregar preguinho nela dos dois lados e colocar aqui dentro da caixa também pode jogar o concreto em cima que essa madeira não apodrece e vai aguentar o tranco para muitos e muitos anos. Aqui, ó. quatro colunas com dois baldes de cimento oito baldes de areia e quase quatro de pedra. Faz a conta e você verá como é que é tão barato e simples fazer essas colunas. lembrando que a caixinha a forma de madeira é 10 por 10 pode ser 15 por 15 você tem que passar um óleo dentro dela para ela ficar bem impermeabilizada. Essa aqui amanhã eu viro e faço outro. Eu vou fazer várias caixas dessas que eu estava fazendo na experiência e deu certo porque eu vou aqui na minha chácara eu vou ter umas 70 parreiras e pitaya eu estava colocando madeira mas aí eu derrubei umas que já estava aqui e vi que na madeira cria muito cupim muita muitas outras coisas que prejudica a pitaya. Então o certo é poste de concreto aí ó a fortaleza que é isso aqui ó com resto de material aqui não quebra ó não quebra mesmo tá aí a dica pra todo mundo ver o serviço fica aqui a dica de diversidades e curiosidades de aparício o serviço oi 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 oi